Então, nós vamos para a leitura e o estudo dessa carta do Rebbe Rashab, do Admor Abshalom Dover. Isso é trazido nos ensinamentos, nos escritos do seu filho único e sucessor, o Rebbe anterior. Lá ele fala de uma carta do meu pai, o Rebbe Rashab. 19 de Kislev, a festa em que Deus redimiu nossa alma em paz. Isso faz alusão a uma carta escrita pelo próprio Rabshnyor Zalman. Rabshnyor Zalman, o autor do Tânia, o primeiro Rebbe de Chabad, foi libertado da prisão czarista nessa data de 19 de Kislev. E esse é um dos motivos da celebração, dos motivos maiores da celebração dessa data e da sua importância. E é conhecido que numa carta que ele escreve, após ter sido libertado da prisão, para os seus colegas, outros mestres racídicos, entre eles, Rabborov Mimezibosh, que era neto do Baal Shemtov, e também para o Rableiv Yitzhak de Berditchev, famoso Rableiv Yitzhak de Berditchev, discípulo do Magil Mezrit, que mais tarde também se tornaria um consogro do Rabshnyor Zalman, ou seja, que netos deles se casariam entre si. Então, nessa missiva, nessa carta, o Alter Hebbe relata para eles que quando ele estava na prisão, lá ele costumava, ele ficou na prisão 53 dias, e lá ele costumava a recitar, recitar Teilim, falar todo o tempo livre que ele tinha, ele falava mais também salmos, e até os salmos, conforme eles são divididos nos dias da semana, não só para os dias do mês, para terminar os salmos inteiros também, pelo menos uma vez por semana. E ele conta que quando ele estava recitando o salmo de número 55, na data de 19 de Kislev, exatamente quando ele estava no meio da recitação desse salmo, onde lá nós encontramos um versículo do rei David que diz, Padá Bexalom Nafshi, a minha alma foi liberada, foi resgatada em paz, de forma pacífica, eu consegui, eu consegui ser redimido, consegui essa redenção, ele fala que justamente quando ele estava recitando esse capítulo de Teilim, esse salmo, e exatamente no momento que ele estava dizendo esse passuk, esse versículo, essa frase, vieram na cela lhe comunicar que ele estava livre, que ele tinha obtido a sua liberdade, por isso ele abre essa carta com essas palavras, dizendo que Yutat Kislev, o dia de 19 de Kislev, Ahag Asher Padá Bexalom Nafshinu, é considerado um dia especial, a festa, como ele transcreve aqui, como ele traduz, a festa em que Deus redimiu nossa alma em paz, então isso faz alusão a esse versículo no Teilim, como nós mencionamos. Continua o Rabah Ereschab e nos diz, nessa data, a luz e vitalidade de nossa alma nos foi concedida, e aqui também ele traz um conceito muito importante para nós, para definir a própria Rassidur, porque na realidade, o que estava em jogo e todo esse episódio que envolve falsas acusações, delação e essa prisão do Alter Hebe não justificada, enfim, com suspeitas que em absoluto não procediam, na realidade, isso não era apenas uma questão de uma política interna ou na comunidade, haviam aqueles Mithnagdim, aqueles opositores a Rassiduto, aqueles que suspeitavam que talvez o Rassidismo fosse um movimento contrário aos princípios fundamentais da Allahá, da lei judaica, da tradição judaica, e o povo judeu estava traumatizado por episódios muito tristes e trágicos de aparição de falsos messias em séculos anteriores, Shabtai Tzvi, Frank, etc. Então, houveram no início aqueles que reagiram ao surgimento do Rassidismo de forma não apenas cética e desconfiada, mas alguns reagiram com muita oposição, com intensa oposição, fazendo perseguições e querendo banir da comunidade esse movimento, suspeitavam, desconfiavam, não entendiam exatamente qual era a proposta do movimento, etc. Mas, na realidade, o fato disso ter desencadeado falsas acusações e até culminando com a prisão do Alter Rebbe, do Ravshinior Zalman, na realidade, isso é apenas o lado superficial da história. De acordo com a explicação dos nossos Rebbes, dos mestres racílicos posteriores, se fala que naquele momento o que estava em jogo era algo muito mais profundo, era obter a permissão para difundir e divulgar os ensinamentos profundos da parte mística da Torá, conforme trazidos na Rassidut. E não somente isso, mas de uma forma compreensível, de uma forma que mesmo com a lógica humana pudesse se compreender, mesmo tratando-se de assuntos metafísicos, de assuntos de ordem mística e esotérica, mas trazer isso a um nível intelectual de Chochmah, Binah, Dat, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de forma que pudesse se entender isso, não só acreditar nisso de forma vaga, mas também interiorizar esses conceitos até de uma forma lógica e racional, se identificando com eles, etc. E o Alter Rebbe foi aquele que mais se dedicou a essa missão sagrada, e por isso também foi o mais perseguido, e foi vítima dessas falsas acusações, sendo condenadas à prisão, até conseguir a sua liberação quando tudo foi esclarecido. Mas se fala que o que estava em jogo naquele instante era obter a permissão até dos céus de que essa linha pudesse prosseguir e pudesse continuar se divulgando e se difundindo esses ensinamentos profundos, conforme o Alter Rebbe fez, abriu o caminho como primeiro Rebbe de Rabat, e todos os seus sucessores continuaram e se aprofundando cada vez mais e divulgando cada vez mais. Aqui ele nos traz um esclarecimento muito importante nessa carta sobre o que é a própria Hassidut. Quando ele se refere aqui que nesse dia que não só o Alter Rebbe foi libertado, mas também a própria Hassidut saiu viteriosa, esse é o dia que a luz e vitalidade de nossa alma nos foi concedida. Ele chama Hassidut de luz e vitalidade da nossa alma. E por que ele se utiliza dessas duas metáforas, desses dois exemplos? Porque isso ilustra exatamente o que é a Hassidut, diferente do que alguns poderiam pensar, imaginar, ou de forma superficial, aqueles que interpretaram de maneira negativa, a Hassidut não veio acrescentar nada ao judaísmo. A Hassidut não veio modificar nada, reformar nada no judaísmo. Muito pelo contrário. Ela veio fortalecer aquilo que é o judaísmo essencial. Ela veio, talvez, resgatar alguns conceitos importantes que estavam um pouco abandonados ou pouco enfatizados. Isso ela trouxe de volta e trouxe com muita ênfase, com muito entusiasmo, etc. Então, o que ele nos diz? A Hassidut funciona como a luz. O que é a luz? Uma pessoa está num recinto, num quarto, e ele tem lá móveis, ele tem quadros, obras de artes, talvez ele tenha até um cofre ou tesouros, etc. E a luz está apagada. Está tudo escuro. Não dá para ver nada, não dá para se enxergar nada. Então, a pessoa não usufrui daquilo que ele tem ao seu alcance, que está no recinto, porque ele não está vendo. Não há luz. Ele pode até tropeçar naquilo que se encontra lá e se machucar, simplesmente pela ausência de luz. Quando se acende a luz, o que acontece? A pessoa começa a ver. Na verdade, não se acrescentou nenhum móvel, nenhum quadro, nenhum item valioso no tesouro, no cofre. Continua tudo igual, como exatamente era. Qual a diferença? Se acendeu a luz. No momento que a luz foi acesa, a partir desse instante, nós podemos ver, podemos contemplar, podemos entender aquilo que está ao nosso redor. Isso ilumina todo o ambiente, ilumina a nossa percepção, ilumina a nossa vida. Esse é o papel da Hassidut. Como nós dissemos, a Hassidut não veio acrescentar coisa alguma, e menos ainda modificar coisa alguma dentro do judaísmo. Ela veio iluminar. Ela veio colocar um holofote, uma luz, sobre todos os conceitos judaicos, para que a gente saiba apreciá-los, sobre o que é a Torá, o que é a Tfilá, o que são as mitzvot, e assim por diante, para que a gente saiba apreciar e dar o devido valor para tudo isso. E o segundo exemplo, a segunda metáfora que ele utiliza, que nesse dia nos foi dada, concedida, a luz para a nossa alma e a vitalidade da nossa alma. A mesma questão de energia vital. Deus nos livre. Se a gente observa um cadáver, um corpo sem vida, esse corpo pode estar inteiro e completo, com todos os órgãos, com todos os nervos, com todos os membros e etc. Mas ele não se move, ele não vê, ele não ouve, ele não pensa. É um corpo sem vida. Talvez todos os órgãos estão lá presentes, talvez esteja ainda intacto, mas sem vida, sem vitalidade, aquilo não funciona, aquilo não se mexe, aquilo é um corpo morto, sem vida. Da mesma forma, se diz que esse é o papel e a proposta da Hassidut, trazer vida e vitalidade para o judaísmo, para as práticas judaicas. Porque sem esse significado mais profundo, sem essa visão mais íntima das coisas, mais profunda, a pessoa pode, às vezes, ficar presa apenas ao plano superficial, pode até estar fazendo as coisas, pode até estar cumprindo, etc., mas talvez faz sem vida, sem energia, sem vibração, sem entusiasmo. Ou seja, há um corpo judaico, mas falta vida e vitalidade. E aqui nessa carta, o Reber Shab nos dá essa importante definição, que por um lado, isso é algo um pouco ambivalente, paradoxal, por um lado, enfatiza que a Hassidut não acrescentou e não modificou nada no judaísmo. Mas, por outro lado, ela é, esse é o dia, essa é a data, 19 de Kislev, Rosh Hashanah da Hassidut, o dia no qual a luz e vitalidade da nossa alma nos foi concedida. Porque sem luz, mais ainda, sem vida, sem vitalidade, então, as coisas estão lá mais do que servem, não é para que adiantam. Então, isso é a Hassidut, que ela ilumina e dá vida para tudo que está aí presente, em termos judaicos, em termos espirituais, e isso acaba fazendo toda a diferença. e isso acaba fazendo toda a diferença.